Já não consigo ficar só Saudade dos beijos Da minha melhor companhia Minha bebê, minha rainha Meu tudo, meu tudo Não vejo a hora De te abraçar, te amar e ver logo você chegar Não vejo a hora Se eu pudesse acelerar o tempo Pra te ter aqui perto Mas enquanto isso Vamos só nos ver no Facebook Vamos só nos ver no WhatsApp Vamos só nos ver no Snapchat Não há essa distância, vai nos matar Vamos só nos ver no Facebook Vamos só nos ver no WhatsApp Vamos só nos ver no Snapchat Não há essa distância, vai nos matar Saudade dos beijos Dos nossos momentos Essas ações Corria bem mais Essas ações Corria bem mais Sou tu pra me completar Eu vivo pra te amar Não vejo a hora De te abraçar, te amar e ver logo você chegar Não há isso Não há isso Se eu pudesse acelerar o tempo Para te ter aqui perto Mas enquanto isso Vamos só nos ver no Facebook Vamos só nos ver no WhatsApp Vamos só nos ver no Snapchat Não há essa distância, vem-nos matar Vamos só nos ver no Facebook Vamos só nos ver no WhatsApp Vamos só nos ver no Snapchat Não há essa distância, vem-nos matar Aposto que olhar pra ti É ver o paraíso Ai que amor é linda É tão linda Se eu pudesse acelerar o tempo Mas enquanto isso Vamos só nos ver no Facebook Vamos só nos ver no WhatsApp Vamos só nos ver no Snapchat Não há essa distância, vem-nos matar Vamos só nos ver no Facebook Vamos só nos ver no WhatsApp Vamos só nos ver no Snapchat Não há essa distância, vem-nos matar No Snapchat Música Amém.